Oi gente, o vídeo de hoje é um top de farmácia e hoje eu resolvi trazer 5 batons líquidos que eu adoro e que você encontra em qualquer farmácia por aí. Se você é novo por aqui que eu te paraquedas nesse vídeo, aproveita e se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho e me acompanha nas redes sociais que eu sempre posto outras dicas e vários batons que eu uso por lá. Se tem algo que eu sempre olho quando eu vou na farmácia é batom, porque eu sou simplesmente apaixonada por batom. Vocês viram no meu vídeo de organização de make que eu tenho alguns, muitos batons líquidos, né? E é algo que eu gosto muito, eu acho que qualquer make fica linda se você usar o batom certo. E hoje eu trouxe algumas cores e algumas marcas de batom que eu uso e que eu gosto muito e que são super baratinhos, você encontra em farmácia, você encontra em perfumaria por um preço muito em conta. Claro que o link para você comprar todos eles vai estar aqui na descrição, então se você gostar de um, vai lá na descrição que você vai encontrar ele. E agora vamos para os batons. O primeiro batom é um batom que no final do ano passado eu só usava ele, que é o Forever Matte da ARK By Kiss New York. Eu ganhei ele na Beauty Fair o ano passado e eu simplesmente me apaixonei, porque ele tem um aplicador em canoa que facilita muito a aplicação. Ele é um batom que tem um cheirinho maravilhoso. Além de que essa cor aqui que é a Angel Wings é uma cor que ficou super bem na minha pele. É aquele batom rosadinho, discreto, mas ao mesmo tempo que dá uma corzinha, que para você passar no dia a dia é maravilhoso. E ele tem uma duração bem razoável. É aquele batom que você consegue ficar 6, 8 horas, mesmo comendo, que ele não vai sair tanto, não vai desbotar, não vai transferir nem nada. O meu segundo batom é esse rosa estonteante da Eudora, que ele é um rosa meio roxinho, que inicialmente eu achei que ele ia ficar horrível em mim. Mas que é aquele batom que se adapta ao lábio, que fica bonito. É aquele batom quando você quer passar uma cor diferente, mas também não quer usar um vermelhão ou alguma coisa assim. A cor dele é uma cor bem bonita. E ele é um automático, ele tem uma ótima duração. Então é aquele batom para você sair à noite, sem se preocupar em retocar. Entretanto, ele deixa os lábios um pouquinho ressecados. Então sempre passa um lip balm ou alguma coisa assim antes. O terceiro batom é um nude. Cada um tem o seu da Dylos, que é uma das melhores coleções que eu tenho da Dylos. Porque eu amo batom nude. E esse aqui é um batom que tem vários tons de nude, então você consegue adaptar o seu tom de pele. E além disso, ele tem uma ótima durabilidade também. Então ele é um batom que não deixa os lábios ressecados, e que você consegue passar e ficar o dia inteiro sem se preocupar. É claro que não podia faltar um batom da Vult. Esse aqui é o cor 6, que é esse vermelhão mais aberto. E eu gosto dele porque ele tem essa cor que eu não encontro muito facilmente em batons líquidos. Ele é um vermelho meio tomate, um vermelho mais aberto, que bomba muito no verão e você consegue usar super facilmente. E eu gosto bastante dessas embalagens da Vult, que são fininhas, você consegue colocar em qualquer lugar, e cabem vários na fenteadeira. E por fim, um que é a minha descoberta mais recente, que é o batom líquido mate 12 horas da Max Love. Esse batom aqui, gente, é o batom que dura mais pra mim. Ele é aquele batom que aguenta realmente 12 horas. Ele tem uma cor super bonita. Esse aqui é na cor 109, que é um rosa um pouquinho mais forte, um rosa mais escuro, e que fica lindo nos lábios. E além disso, ele tem um cheirinho bem gostoso. É um cheirinho meio de uva, sabe? Bem gostoso. E que você pode comer, você pode beber, que esse batom, ele continue intacto. Então, é um batom que eu uso bastante, quando eu preciso ficar muitas horas com ele, e eu não quero pensar em retocar. Então, foi isso. Esses foram meus top 5 de farmácias de batom líquido. Se você aí também tem um batom líquido de farmácia que você ama, deixa aqui nos comentários, que eu também quero conhecer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, e me acompanhar nas redes sociais, que eu sempre posto os batons e várias dicas de make baratinha por lá. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.